E a Prefeitura de Rio Preto fez o lançamento oficial da programação do Festival Internacional de Teatro, o FIT. A edição deste ano conta com mais de 60 apresentações e atividades formativas. O Teatro Municipal Humberto Sinibal de Neto, reinaugurado neste mês, foi palco para o lançamento do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Evento realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Sesc São Paulo. É um festival que já alcançou uma relevância e que atrai produtores, artistas, fazedores diversos do meio cultural. Então o FIT já está na agenda da área de artes cênicas. Então isso tem uma grande importância, é um grande catalisador de obras. Com 54 anos de história e 21 edições internacionais, o FIT é considerado um dos maiores festivais de teatro do país. Em 2023, o evento será do dia 20 a 29 de julho. Com o tema A Arte de Escutar. Escutar é uma ação diária. Escutar é um ato de cura. A edição deste ano conta com mais de 60 apresentações e atividades formativas. São espetáculos de oito estados brasileiros, além da Argentina, Portugal e Reino Unido. Quando você senta numa poltrona de uma plateia, seja num teatro como esse aqui, no Teatro Alberto Sinibaldi ou em outros. Quando você para na rua, numa grande roda humana para ver um espetáculo de rua. Aquele momento é um grande exercício de escuta. Além de colocar a cidade no cenário nacional, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, destaca que o FIT movimenta diferentes setores da economia. Tudo você tem que associar ao aspecto econômico que envolve essa questão. Porque os restaurantes passam a ter um público maior. Você vai a partir do dia 19, começa dia 20, o festival, 20 de julho. Você começa a ver pessoas diferentes de outras regiões do país. Porque o festival é acompanhado por todo o Brasil. O ator Cacá Carvalho foi quem subiu ao palco do teatro, que completa 50 anos em 2023, e deixou uma mensagem sobre a apresentação no lançamento do festival. O teatro oferece a oportunidade de você pensar que o teatro também é uma epidemia. Mas uma epidemia de poesia, de alegria. Diferente da outra epidemia, não tem a segregação, tem o encontro. Todo mundo junto na plateia sentindo aquela emoção. Essa é a epidemia que o FIT provoca.